O governo italiano pede aos cidadãos que tomem precauções extremas devido a uma nova vaga de calor que atinge o país. Pelo menos 16 grandes cidades estão em alerta vermelho. Quanto aos animais, no Jardim Zoológico de Roma é servida comida congelada e há mais tempo para nadar, os italianos sentem que toda esta série de ondas de calor não é excepcional. A ativista ambiental Greta Thunberg, numa publicação no Twitter, diz que concorda e diz ainda eu avisei. Entretanto, na ilha espanhola de Alpalma, a onda de calor é responsável pela propagação de um enorme incêndio florestal. Cerca de 4 mil pessoas já foram retiradas da zona e dezenas de casas foram queimadas pelas chamas. Obrigado.